Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 25 de junho, e a igreja celebra a memória de São Guilherme de Vercelli. São Guilherme nasceu em Vercelli, na Itália, no ano de 1085. Ficou órfão dos pais muito cedo e, por isso, foi criado pelos seus parentes. E estes o incentivaram na sua vida espiritual e também no seu desejo de se tornar religioso. Quando ele tinha apenas 14 anos, ele foi em peregrinação com vestes penitenciais ao Santuário de São Tiago de Compostela, na Espanha. Ele também tinha o desejo de peregrinar até a Terra Santa, mas foi impedido devido às turbulências políticas que impediram a sua peregrinação. Por isso, ele mudou os seus planos e foi para o Monte Partênio, o Monte da Virgem. E ali ele viveu em silêncio, penitência e oração. Ao começar a construir um santuário dedicado à Nossa Senhora, ele teve que organizar também as comunidades de monge que nasceram a partir do seu testemunho de consagração. Ali foi o primeiro de muitos mosteiros fundados a partir da sua espiritualidade. São Guilherme foi um verdadeiro combatente contra o mal. Ele morreu com 67 anos e ele não queria, de maneira alguma, cometer nenhum pecado, mesmo o venial. E, por isso, combateu contra o mal com muita coragem e veemência. Isso é um grande exemplo para nós. Nós também hoje somos chamados a lutar contra o mal. O mal que habita em nós, que é o próprio pecado. O mal que também está na sociedade. Precisamos, como cristãos, ser verdadeiras luzes e sal da Terra, como o próprio Jesus nos ensinou. E como foi São Guilherme. Por isso, nesse dia eu convido você a se colocar na presença de Jesus e pela intercessão de São Guilherme, a alcançar a graça tão desejada de livrar-nos do mal e nos colocarmos na presença amorosa de Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo testemunho de São Guilherme e pedimos que, pela sua intercessão, sejamos livres de todo o mal e que possamos compreender, Senhor, que a nossa vida é um grande combate, um combate contra o mal, para que possamos, Senhor, libertando-nos das garras do mal, que é o pecado, construir no nosso coração o reino de Deus e também uma sociedade mais justa, verdadeira e fraterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Guilherme de Vertelli, rogai por nós.